Bem-vindos ao Grafenola desta semana, Miguel Petencur nasceu a 9 de julho de 1981, é um convidado da TSF, é casado e é polícia, Miguel, é um sonho que vem desde criança, já vamos falar disso, vamos para o primeiro tema que é do Luziutu, o Beautiful Day. O Beautiful Day faz parte, a banda faz parte da minha geração, da nossa geração, faz parte, faz parte, essa é uma música humanita que nos diz muito e se uma pessoa tem um dia menos bom, eu vejo essa música, que é fantástico, isso acho que é o que qualquer pessoa pensa assim. Tchau. 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 É o primeiro tema do Grafenol, abrimos com o Ziutu, Miguel Petencur é convidado da TSF, o que é que queres ser quando fores grande e respondeste polícia? É daquelas coisas... Desde cedo. É, a maioria das pessoas perguntam, mas tens alguém familiar na polícia? Ok, não tenho nenhum familiar na polícia, penso que foi sempre uma paixão, desde carinhão, só que não consigo explicar, não é? Se fosse astronauta, eu já era astronauta, não era o primeiro astronauta português, não é? Mas não, foi polícia, desde sempre, ainda lembro perfeitamente, como eu tinha 5 anos de idade na escola e disse que queria ser polícia, é interessante. Tu és natural das Furnas? Com muito orgulho, Furnas é sempre Furnas. Ainda estive lá ontem naquele fabuloso presébio que está cada vez mais bonito? É, todos os anos, cada vez está mais bonito, graças ao trabalho dos Furnas, em especial, ultimamente, tem sido o Fernando Costa, para os amigos, o Fernando Casado, ainda meio familiar, vejam só. O trabalho dele tem sido honrado, entre aspas, pelos Bensait, que é o jardineiro-chefe lá do Parque Terra Nostra, e tem elaborado juntamente com o Vasco Furnas, com o Vasco Furnas ali, o presépio que de ano para ano, de ano para ano é diferente e é muito mais bonito. Este presépio começou quando? Ô Miguel, tu vais ficar agora aqui abismado, foi em 1981, era um presépio vivo, e eu fui o menino Jesus, acreditas? Sério, em 1981, penso que há uma, penso que antes disso há, em 79, 80, penso que há, mas em 81 eu fui o menino Jesus daquele presépio. Já vi como é que o menino dava hortas? Grandes recordações nas Furnas, as Furnas que na altura da tua infância eram como? Ah, completamente diferente, completamente diferente, mas o povo, o povo esse mantém-se, aquela género, o Furnas, o Furnas de Jama, e há o Furnas de Coração, uma pessoa que não seja natural da freguesia, e que vá para lá trabalhar, e que vivem as Furnas, fica lá, fica apaixonado. Aliás, tu também, tu podes falar sobre isso, podes falar sobre isso, amiga. Podem-se verões nas Furnas, mas no mês de agosto. Há uma terra, costumo dizer, e quanto mais conheço o mundo, mais gosto do mês que eu tenho. Ainda te lembras da poça da beija? Sempre lembro da poça da beija. Ô Miguel. Como era antes? Como era antes, não era a questão de como era antes. A questão é que, é mais aquilo, três ou três lá, quando era nas Matanças dos Porcos. Nas Matanças dos Porcos, lá, os nossos pais, os nossos jovens, iam lá de lavar as tripes, e nós íamos lá para cima, porque aquilo era uma nascente, era uma nascente desenha. Exatamente, exato. Então, aquilo era uma nascente, fazíamos ali uma levadazinha e tomávamos lá banho. Só que havia um dos nossos que era mais, como é que quer dizer, que era maluco, e o indivíduo de repente desaparece ali. Estou a falar sério? O indivíduo desaparece ali na poça da beija. O que é que tinha acontecido? Ele tinha lá uma bolsa de ar, ele mergulhou por ali, pela nascente, e estava lá naquela gorotinha que temos hoje. Aquela gorotinha que temos hoje, que era de sapato, que lhe ia-se assim por baixo, e estávamos lá, e ele estava lá, ficava lá três ou quatro minutos, e pensávamos que o indivíduo tinha morrido, se ele seja, mas é o que não foi. Mas foi assim, a poça da beija foi assim, na altura devia ter, sei lá, cinco anos, quatro, cinco anos, e esses tinham já dois, três, já estavam na sua adolescência, e foi assim que a poça da beija, pronto, que não era a poça da beija nem é nada, a poça da beija é por causa da novela, se as pessoas sabem, não se sabe por causa da poça. Antigamente os turistas iam lá, seminúas, não é? E daí a poça da beija, que surgiu este nome. Mas são recordações engraçadas. Os bolos leves de Dona Rosinha, na altura, e também ainda me lembro daquele posto de leite, que havia, portanto, na entrada ao pé da bomba de gasolina também. Exatamente, que é na Granada de Ferreira. A Dona Rosa, a Dona Rosa faz parte da minha infância, porque eu morava em frente à Dona Rosa, e o Sr. José Pachá que estão bem, as maçãs das Furnas, os Pâres, os Inhãos, os Buds Leves, fizeram parte da minha colhecheira, aquilo é uma viagem... Mas Furnas têm um cheiro muito característico. Tanto, tanto. Ou gostas... Quer de verão, quer de inverno. Ou gostas ou não se gostam. Ah, que cheiro enche... Não, ou gostas se tem colhecheira ou não se gostam completamente. Mas é assim. Miguel, vamos para a próxima música que escolheste, que é do Mário Biondi. Ah, Love is a Temple. É uma música fantástica. O que é que te faz lembrar a esta música? Faz-me lembrar o meu casamento. É uma música... Casaste-te quando? Casei um ano passado, mas conheço a Carla. Aqui que ninguém está a nos ouvir. Há 25, 26 anos que conheço a Carla, que somos amigos de infância. Claro que a relação surgiu muito mais tarde. Em 2012, surgiu. Ela conhece-me perfeitamente, como eu a conheço. E esta música, o timbre desta voz, o indivíduo, a letra em si é fantástica. Lembra o meu casamento e a relação que me dispuso com a Carla. Não há nada que eu posso fazer. Eu seti minha mente em você. O mais eu digo que você não é real. O mais eu acredito que eu sinto você. Eu better me ligar para você. Eu vou te dar algum dia, algum dia. 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 And when it happens, it's time to write your story. Love is a temple, you don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. No matter how hard it takes to be there, the fear that can't be won by that, if you believe it. Yeah, 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 yeah. Love is a temple, you don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Love is a temple, you don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story to register. A santa era só os dead. Era só os dead. Exatamente. Cruzo-me várias vezes com ela quando estou, digamos, aos saltos de um lado para o outro, em transmissões. Os teus pais o que é que faziam na altura da tua infância? A minha mãe sempre, ela já trabalha como, ela é um chefe de cozinha da Santa Casa já há vários anos, já há quase 20 anos, que ela já trabalha lá. O meu pai, na altura da minha infância, ele era maquinista, trabalhou na altura no campo de golfe das Furnas dos Novos Buracos para fazer pôr os 18, no campo de golfe da Batalha. Os aflitos, os aflitos aqui, aqui, cá embaixo, também fazem-me lembrar a minha infância, porque o meu pai trabalhou lá, acho que, por 2 ou 3 anos. E eu, com 8, 9 e 10 anos, ia brincar muito lá nos aflitos aqui, quando estavam a fazer aquele campo de golfe, e era essa a altura da profissão deles. Tens uma irmã, certo? Tenho, tenho, tenho a Nádia, tenho a Nádia, que é 10 anos mais nova, já tive o meu outro irmão, que infelizmente, ela faleceu, com 2 anos, com quase 2 anos, e foi uma situação complicada. Que te marca até os dias de hoje? Sim, marca, a situação em si foi, não foi negligência médica, foi erro médico. Uma coisa é negligência, outra coisa é erro. Outros nós temos direito a errar, não é? Ou se um médico salva 999 pessoas e errar uma vez, as pessoas vêm em cima de médico. E se mais tarde foi aprendiz com a idade, pronto, foi um erro. Um erro médico, lembro-me dessa situação toda como se fosse hoje de manhã, por incrível que pareça, como se fosse antes de entrar aqui. Mas pronto, já para ser, temos que aprender com as experiências menos boas, e isso faz-nos crescer e damos mais valor à vida e ao nosso dia-a-dia. Por falar em aprender, começaste a estudar nas furnas, certo? Sim, 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 da primeira à quarta classe sempre tive a mesma professora, que já não está entre nós a Dona Irana Amaral, quer que éramos, quer não faz parte, eu creio que somos hoje, foi uma professora rígida, fez-me despertar a paixão pela escrita, porque eu gosto muito de escrever, não sou um poeta, não sei nada disso, mas gosto muito de escrever e até a quarta classe estive lá nas furnas, depois fui para a aprovação, a aprovação até o 9º ano, e depois do 2º ano, mais tarde, porque antes não havia o 2º ano, as pessoas têm que ficar para baixo para estudar, e o 2º ano também foi lá em cima na função. Digo a seguir, torres novas, depois foi na prática de polícia. Como é que surge esta ida para a polícia? Surge, se acaba o concurso, penso que em 2001, em 2001 eu concorri, concorri, em 2002, acho que penso em 2002, a obra de concurso, quando soube a quantidade de pessoas que concorreram, eu fiquei assustado, porque na altura eram só 500 vagas, tenho concorri de 13 mil ou 14 mil, em agosto de 2003, salvo erro, tenho uma chamada, dizem o meu número de BI, a dizer que eu tinha ficado em 247, pensava que estava a brincar, não é normal, mas pronto, foi tudo bem. E foste para o continente? Fui para o continente, para todos os novos, era um curso que inicialmente era para sair 9 meses, antes do europeu de futebol, passou a ser intensivo, ou seja, o que era para ser dado em 9 meses foram dados em 6, ou seja, começávamos as aulas, a formatura às 8 da manhã, em vez de terminarmos às 5 da tarde, era 8, 9 da noite, sempre a dar-lhe, e os cursos anteriores, à sexta-feira da tarde, eu, à quarta-feira, não tinham a tarde livre, mas não, sempre a dar-lhe, somos os polícias à pressão, entre aspas. E começaste a trabalhar em que esquadra? Ai, comecei a trabalhar, tive sete anos em Lisboa, né, sete anos em Lisboa... Foi por opção? Sem por opção, sem por opção, mas porquê? Quis ser polícia, não quis ser, não sei, é uma coisa que eu digo, eu acho que todos os polícias deviam passar por Lisboa, Lisboa-Porto, para saber realmente o que é a polícia, ganhar calo, reciclagem, ali ganha-se. Atenção com os Açores é mais difícil. Porquê? Em Lisboa, em Lisboa, é mais perigoso. Os Açores é mais difícil, porque, às vezes, como sabes perfeitamente, o Miguel disse é um meio pequeno, toda a gente conhece o Miguel de Atmouta, na vez é que toda a gente conhece o Miguel de Atmouta, mas é um meio pequeno, não é? Se prendes um indivíduo hoje, amanhã podes cruzar aí no indivíduo, com a tua família, não quer dizer, mas às vezes há situações complicadas. Aqui é mais difícil. Graças a Deus, hoje já temos mais elementos, já temos melhores condições, graças a um acordo que foi feito com o Governo Regional, posso falar aqui um bocadinho de política, não é, na verdade, e do mesmo superior, não é? Houve uma situação mesmo, pronto, temos carros, temos condições, as esquadras, há uma situação ou outra, condições perfeitas, não estamos, não é? Mas temos boas condições, temos melhores condições aqui nos Açores do que em Lisboa, sem dúvida, sem dúvida. Tu, em Lisboa, tiveste sete anos, passaste por zonas complicadas? Passei por bares complicados, os ditos de bares complicados, até muita gente boa, atenção, muita gente boa, só que pronto, foram sete anos, bairro de Orta Nova, bairro de Padre Cruz, tive em Telheiras, tive na Alta de Lisboa, foram situações mesmo... Tu perdeste um grande amigo teu? Sim, 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 aí se perdi um grande amigo meu, o meu colega de... Uma situação complicada? Sim, eu tinha, isso foi, isso foi a dia do pai, 19 de, naquela madrugada, 19 de março de 2005, ele nem sequer tinha um ano de polícia, ele foi abatido por um indivíduo, ele foi abatido, ele mais um colega meu naquela situação, e foi a única vez, Miguel, foi a única vez que decidi, não, que pensei abandonar a polícia, foi nesta vez, mas aí não estava a cumprir o meu juramento, que é amarrar todos os com barro e dar a vida se preciso for. Agora podias dizer assim, ah, mas dar a vida se preciso for. Sim, já, 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 já posso dizer que tive quase dó na vida, mais do que uma vez. Uma coisa é falarmos sobre um juramento, uma coisa é por coisas que tínhamos passado, na verdade, e já, já fui para essa próxima, seis vezes ao hospital, já fui com uma pedra na cabeça, já teve uma semana em treinamento, já fui quase atropelado, já, várias coisas, já foi o indivíduo que deu um tiro, porque acelerou a 10 metros, etc, 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 e isso. Miguel, agora, se eu sou capaz de dar a vida para um desconhecido, imaginei para uma amiga, para um familiar, não é? Essas situações, às vezes, dá para pensar, mas já... Tu regressas aos Açores em que ano? Em 2010, infelizmente por causa de um problema de saúde que tive, infelizmente, um problema que eu tive nos inocentes, uma situação um bocado complicada, o suspeito era tanto que não podia ficar sozinho, fui falar diretamente com o Diretor Nacional da Polícia, com todo o devido respeito, respeitando a hierarquia, mas fui falar com ele. Não sei o que é que se passava, enfim, os exames que tinha feito, e ele, ao fim de duas semanas, foi uma pessoa, o Sr. Oliveira Pereira, um excelente ser humano, um excelente polícia, foi colocado na altura pelo nosso Presidente da República, e, pelo menos duas semanas, já estava cá, tive um ano no Nordeste, fui um ano para o Nordeste, Lisboa para o Nordeste, não é? Já viste? Miguel, já estresse. Porquê? Brothers in Arms. Ah, isso diz-me de homens, quem nos diz-me de... Camaradagem, camaradagem na polícia. Camaradagem, isso faz lembrar a camaradagem, faz lembrar os meus colegas, que são a minha família, tenho trabalhado com meus colegas, que é o Mané Oliveira e o Tiago Gai, que são irmãos. E esta música... É camaradagem, camaradagem, ah, e tal, porque não sei o que é... Não, camaradagem não é aquilo, camaradagem é pensar no teu colega, como é que ela está, como é que foi a situação dela em casa, porque é que não nos passamos... Eu passo mais tempo com os meus colegas do que a família em casa, Miguel, são oito horas. São oito horas que se passa com eles. É dizer, eles estão tudo bem, precisas do dia, vai tu, eu não, eu fico, tens o teu filho, também, olha, vai para casa, vamos falar com o comandante, vamos, é sempre olhar nos cruzeiros, atenção, quer que não, quer não, na rua, a minha vida depende deles, como a deles depende da minha, isso é simples. Brothers in Arms, isso é... o início de determinado, não é? Dなので, vamos lá... D NO DENTES! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. não podíamos viver. Miguel, tu foste condecrado pelo Presidente da República, na altura, o professor Cavaco Silva. Isto foi devido a um salvamento? Isso foi mais uma das situações... Estás ligado à água? Foste na dor de Salvador também? Sim, fui na dor de Salvador. Isso foi numa situação... Como é que aconteceu essa situação? Essa situação estávamos de serviço nas equipas velocipédicas. As bicicletas da polícia aqui aconteceu em 2012. Uma situação... Estamos na praia de Pobre, na praia pequena, que é uma praia calma e é frequentada, não tem. Só que aqui, como todos nós sabemos, em agosto, qualquer praia, não sei... As maréas de agosto. É preciso de cuidado. E começo a fazer um agueiro. Estava com o meu camarada que trabalha hoje comigo, atenção, que é o Manuel Oliveira, o Sr. Moqueque, é o meu irmão. Estávamos lá de serviço e começa a dizer, o Manuel, olha, tem ali aquelas crianças, havia ali um ATL, cerca de 15, 15 a 20 crianças. O Manuel está a fazer ali um agueiro. O Manuel começou-se a rir. Daquelas conversas entramos, já, opa, tu és a cena, tá, nada. Quando vimos as crianças ali um bocado aflitas e vimos que a situação estava-se a complicar. Algumas conseguiram sair. Outras não, estavam a ser arrastadas pela água. Seguimos o procedimento normal de coisa que foi pedir ajuda no imediato, ligar 112 a pedir auxílio, não é? E depois, olha, tiramos a água. Atiramos a água e correu bem. Correu bem. Salvamos 5 crianças. 5 crianças e um outro senhor também. Depois foi-nos ajudar também. Também o tiramos da água. Quando foi a última criança, como é que é dizer isso? A última criança já foi uma situação complicada que já não havia forças, não é? Graças a Deus. Chegaram os nadadores salvadores antes da ouro. Os nadadores salvadores antes eram às 11 horas. Eram quarto para as 11 horas. Aqueles já estavam lá e também foram auxiliar. Um grande abraço para eles. Nunca mais os vi. Que eles também auxiliaram. Se calhar também trouxeram-me. Porque uma coisa é... Não sabia se conseguia viver depois se uma criança desaparecesse. E não podia. Assim, se desaparecessemos os dois, olha. Era aquela de tantas situações. Um raro de todos os que tumbaram e dar a vida se precisasse furo. Preferia perder a vida com a criança do que viver a vida e ver uma criança... É complicado. Tu tens filhos e sabes disso. Isso é muito complicado. Tu também tens uma componente solidária. Ah, isso é isso. Faz pó. Parece que faz pó. Mas faz parte do teu ADN. Parece. Faz parte da educação. Faz parte da educação que tive. Saber dar valor às coisas. Os meus pais são simples, não é? Trabalham tudo aquilo que tenho hoje de trabalhar, não é? Temos que dar valor às nossas coisas. Nunca me faltou nada. Nem a mim, nem a mim. Irmão, graças. Nunca me faltou nada, amiga. Nunca me faltou nada. Até no Natal, quando ela dizia assim... Ah, meu rico filho. Meninos de gestão. Vá-se a mais para o Branco? Eu não pude dar. Eu compreendia. Compreendia que não era uma criança. Era uma criança. Eu fazia birras e tal, com todas as crianças. Mas eu compreendia. E chegava à noite de Natal e sempre tinha o que queria. Mas faz parte. Faz parte da educação que nós temos. Faz parte da educação que tive. Olha... Vocês tiveram uma ação solidária este Natal na PSP? Tivemos, tivemos. Tivemos uma situação que... Isso já começou quando foi no Feial da Terra. No Feial da Terra. Sim, sim. Foi uma coisa que... Porém, lá havia três pessoas. Houve um pai que perdeu abraçado à filha. Quando morreu, a filha sobreviveu. Acontecemos o post no Facebook. Na altura, em 48 horas, foram duas toneladas. Ao fim de uma semana, tinha seis, sete toneladas de bens essenciais. E não só. A partir daí, acho que... Parecia que algo... Durante toda a hora, ajudam algumas pessoas. Não interessa agora, mas ajudam-se tanto das nossas possibilidades. Vá-se ajudando aquele e ali. E todos os Natais faço isso. Só questiono. Foi um bocadinho diferente. Uma semana antes disse... Meti um post no Facebook. Ah, vais chegar uma tonelada. Ah, uma tonelada de mais. Mas claro que não estava longe de mim. Chegar aquela tonelada de mais. Consegui-se. Consegui-se. Graças aos amigos anónimos. Eu vou dizer aqui uma coisa, mas... Passa publicidade para o Rui Anjos. Do grupo Anjos. O Rui foi fantástico. Aparece lá com muita coisa, com uma carrinha. O pessoal lá na esquadra fiquei assustado. Quem sabe que isso é para continuar. Para o ONU pode ser algo maior. Tive sempre o apoio da minha polícia. Atenção. A polícia também tem essa missão? Claro que tem. Claro que tem. A polícia claro que tem essa missão. Estamos a falar de uma instituição com 150 anos. Que faz 150 anos hoje. A polícia não era como antigamente. A polícia antigamente quase que não podia falar. Sabes disso. Nós disse que é que podíamos brincar a bola na rua. Vinha o... O Miguel diz a verdade. Tu até conhecias o brilho da moto ou não da polícia? O carro da polícia. Mas conhecia. Hoje em dia não. A polícia é uma vertente educacional. Um policiamento de proximidade é completamente diferente. Claro que sim. Atrás de uma farda o que é que está? O homem não é. E se pode-se utilizar isto para aproximar do cidadão. Aproximar da pessoa de bem. Estamos aqui para trabalhar. Sim, senhor. Temos que ser risco. Temos que ser risco. Temos que ir buscar um indivíduo. Temos que ir buscar um indivíduo. Compartilhar o crime. Claro que tem que haver essa vertente humana e ajudar o cidadão. Qual foi a situação mais difícil que viveste na polícia? Oh Miguel, qual foi a situação mais difícil? Assim, são várias, são várias situações, mas a mais difícil foi quando lhe veio com uma pedra na cabeça a 10 de setembro de 2005. O Alves tinha sido assassinado em março e em setembro, 10 de setembro, num jogo entre o Sporting Benfica. Escutiu-se a dizer que o Benfica é perdido. Escutiu-se a dizer, não, Benfica é perdido, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 com um paralelo na cabeça. Ele foi com um paralelo na cabeça, um indivíduo, depois fui identificado, feito tido, e depois fui mesmo cumprir pena de prisão. Penso que foi a situação mais complicada, tive sob observação e abri aqui, tinha aqui um Harry Potterzinho, não é? Mas foi a situação mais complicada, que vi um bocado assim, como é que se diz? Vinha a vida andar para trás. Andar para trás, exato. Contido bem e isto aqui, que é o que interessa. Miguel, vamos para os 4 mais 1. Não podia deixar de ser, não. Os 4 mais 1. Os 4 mais 1 faz parte da infância do pessoal do Conselho de Apoioção, não é? O Conselho de Apoioção, já dizem que é o mais lindo dos assuntos. Isso eu completamente contra. O Conselho de Apoioção não é o mais lindo dos assuntos. O mais lindo de mim, não é, Miguel? Temos que ser sinceros. Estou devido a respeito, por exemplo, dos conselhos, pelo menos fora, não é? Mas é. Esta música, deixa-me de olhar, faz parte da infância e da adolescência, de muitos jovens lá de cima. Não sei por aí, na altura era o melhor que havia. Quem é que podia levar os 4 mais 1 para uma festa? Tinha que ter muito dinheiro na altura. Mas faz parte. Faz parte da adolescência e da... E da... Pronto. Basta. E das recordações. E das recordações. Não foi difícil em ti reparar Pois olhavas de uma forma fascinante Tu brilhavas mais do que diamante Eu bem sabia Que ainda eras menor Tu fugias sempre aos teus pais Uma coisa tu tinhas Sempre a teu favor Eras linda, linda demais Deixa-me olhar Pra ti ver O poder que tens no olhar Deixa-me olhar Pra ti até morrer Deixa-me olhar Deixa-me olhar O poder que tens no olhar É a coisa tanta coisa Desde o tempo Para caindo Tempo Já sabia Sim Tempo Faz parte A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que ter confiança na nossa classe política que eu tenho independentemente dos partidários não defendo A, B ou C atenção não defendo a cor A, B ou C o partido X ou Y defendo sim as pessoas penso que o nosso presidente lá de SEMEC o Pedro Nuno Neto tem feito um excelente trabalho é uma nova geração política que tem como ele o Gaudancio posso ter mais o Bolheira a Cristina o Soares o lado do Nordeste é uma nova geração política que penso que está a fazer o melhor está a servir a política e não a serviço da política isso é muito importante e temos que ter confiança nele e ter consola consola e ir às furnas um restaurante à segunda, terça ou quarta e vai com os restaurantes cheios vê as pessoas a passear estão gerindo da melhor maneira não estão a fazer o melhor amanhã ou depois penso que vão gerir ainda melhor do que estão gerindo dois e são sempre bem vendes às furnas ao São Miguel aos assuntos o que é que pretendes no futuro? um sonho por realizar? tens algum? é pá, tenho eu tenho um sonho mas isso é um sonho isso é a mesma coisa é pá, cala o teu carro de sonho é um Ferrari cala o carro que quer ter eu tenho um Mini pronto estás gostando Miguel um sonho é isso que tivesse tanto de dinheiro é isso que tivesse tanto de dinheiro fazia isso mas acho que a vontade tem que ser maior que me fez esse exemplo desta desonorada o que é que eu gostava de um dia às vezes eu digo assim eu gostava de criar uma instituição acho que é mais uma instituição não uma instituição na minha terra nos furnas preparando os jovens as crianças auxiliando pagar aqueles estudos é pagar a formação delas mas para quê? para mais tarde investir nas nossas furnas investir não sei se estão-me a fazer entender vamos acompanhar esses jovens vamos pagar os estudos vás aqui tens aqui uma borsa vás estagiar aqui vás fazer um excelente matemático vás fazer tens de criar uma empresa cá temos um exemplo lá nas furnas que é o queijo do Vale das Furnas é verdade de uma miúda entre aspas com 19 anos acho que ela vai me matar o pai claro quase que teve apoiar a filha mas já ganharam prêmios temos que apoiar temos que fazer algo pela nossa terra se um dia puder era isso olhar para para esta geração nas furnas da geração não auxiliar essas crianças os jovens dar condições de trabalho para eles próprios investir na terra percebes isto é um sonho que eu tenho que cuidar dos nossos cuidar dos nossos dos nossos idosos porque é muito importante porque aquelas pessoas já trabalharam já deram tudo pela nossa terra cuidar deles oh mas fazer não é fazer lá não é nada disso é fazer com que eles se sintam bem estão-se a perceber fazer a vez ainda mais e melhor não é pelas furnas mas para o povo daquela terra um daquele povo daquela terra respeitar os que já deram que tinham de dar para as furnas e preparar os jovens e tudo para ser na nossa terra temos todas as condições qual é a terra no semento que tem a potencialidade que tem as furnas qual é eu acho que já estou a fazer na política mas não vamos entrar por aí não vamos entrar por aí Miguel qual é a figura pública açoriana que mais admiras e porquê e pá a figura pública tu sabes que isso é sempre um bocado complicado é sempre quem é que admiras mais e dizem que eram os meus pais não são figuras públicas mas para aquilo que eles são para aquilo que eles me transmitiram agora se eu disser o Paulo até fez-me chorar o Paulo até fez-me chorar quando ele jogava na seleção é uma pessoa que admiro sempre admirei também posso dizer o Luís Petancurto o Luís para a sua história de vida que foi contecurada agora penso que foi contecurada agora pelo governo regional não sei a história de vida dele como é que ele foi para fora diz que até para ser fome não é complicado depois recorcer sempre a casa onde era acolhido para a sua família e tem outros principalmente bem saído bem saído para aquilo que fez pelas furnas a importância que ele teve para com eu não sei se sabem disso mas ele ele teve metido num negócio em que tirou Portugal da miséria entre aspas através de um negócio que ele fez e para aquilo que ele fez nas minhas furnas mas pronto é isso este primeiro beijo vai para quem? isto é o primeiro grafenol de 2018 que engraçado primeiro beijo primeiro beijo o primeiro beijo é uma música eu gosto de cantar gosto de cantar gosto já te vi cantar uma vez já vi já vi no surto lentes na altura isso é gosto uma coisa é gostar outra coisa é saber são coisas completamente diferentes gosto de cantar até a pessoa anda para a londada quando eu vim de Lisboa oh Miguel tens que ir para cá para o conservador eu não tenho tampa mas gosto e é uma das músicas que gosto é a minha preferida para cantar o meu primeiro beijo do Rui Fluxo uma voz não sei portuguesa fantástica olha o primeiro grafenol de 2018 muito engraçado Miguel muito obrigado por ter estado aqui na TSF no Mussoliano Oriental e muitas vezes a visitar as furnas é sempre é sempre só quero desejar para todos os eventos e para quem nos está a vir só quero desejar uma coisa que é a felicidade felicidade porque uma pessoa feliz tem tudo tem tudo tem tudo tem tudo que sejam felizes em 2018 e te tombe a amiga legal obrigado nada recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim tua caixa de segredos queres abri-la para mim e tu não vais fraquejar ninguém vai saber de nada juro não me vou gabar a minha boca é sagrada de estar mesmo atrás de ti ver-te da minha carteira sei decorar o teu cabelo sei o shampoo a caixeira já não como já não dou e eu caia se te minto haverá gente informada se é amor isto que eu sinto quero o meu primeiro beijo não quero ficar impune e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa promete-la outro encontro foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim sabe a chicle de mentol e eu gosto dela assim quero o meu primeiro beijo não quero ficar impune e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa quer o meu primeiro beijo não quero ficar impune e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa é o que nos